Olá, sejam bem-vindos ao canal Best Cine TV. Você já ouviu falar em Cringe? Cringe é a nova gíria da geração Z, usada para descrever os não mais tão jovens membros da geração millennials, nascidos dos anos 80 ao final dos anos 90. Então, para confirmar se você é Cringe, preparamos uma lista com 10 séries e filmes que se você já assistiu, com certeza você é Cringe. De repente, 30 é um clássico da comédia romântica. O filme conta a história de Jenna, uma menina de 13 anos que sonha em ser popular. Humilhada por colegas em uma festa de aniversário, Jenna faz um pedido ousado, ter 30 anos. O desejo é atendido e a protagonista acorda, com 30 anos em 2004, mas sem a mínima ideia de como foi parar na vida que tem. 10 coisas que odeiam em você Bianca é bonita e popular, mas não pode namorar antes de sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto de sua irmã. Para resolver a situação, o rapaz interessado em Bianca ruborna um amigo com um passado misterioso para sair com Cat e, quem sabe, tentar conquistá-la. Diário de uma paixão Durante as férias do verão de 1940, Ellie e Noah se conhecem e começam a viver uma intensa paixão. Neste diário de uma paixão, ele tenta trazer de volta os momentos conturbados e intensos que viveram, numa época em que juravam amor eterno e que a doença dela está apagando. Harry Potter Você também se encantou pela aventura de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo ao ser convidado para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogarth's American Pie. Jim, Kevin, Oz e Paul são quatro amigos virgens à espera do baile de formatura. Em meio às suas tentativas frustradas de fazer sexo com as namoradas, olhar mulheres nuas na internet e até mesmo atacar uma torta recém saída do forno, os rapazes fazem um pacto e prometem deixar a virgindade para trás antes do baile de formatura. Meninas Malvadas Ked é uma garota que cresceu na África e sempre estudou em casa, nunca tendo ido a uma escola. Após retornar aos Estados Unidos com seus pais, ela se prepara para iniciar sua vida de estudante. Mas logo Ked percebe que a língua venenosa de suas novas colegas podem prejudicar sua vida e para piorar ainda mais sua situação, Ked se apaixona pelo garoto errado. Superbad Sete e Evan têm grandes esperanças para sua festa de formatura. Os adolescentes codependentes pretendem beber e conquistar garotas, para que eles possam se tornar parte da multidão popular da escola. Mas as confusões e a ansiedade e dois policiais entediados complicam a auto-missão proclamada dos amigos. Segundas intenções Quando seu namorado a troca pela inocente Cecil, Ked decide se vingar e desafia Sebastian a um jogo, em que ele teria que seduzir e acabar com a reputação de Cecil. Sebastian, por sua vez, propõe mais um desafio. Transar com a bela e virgem filha do diretor Anette. E nesse jogo o filme se desenrola. The O.C. A história de Ryan, um adolescente problemático e pobre, perdido na vida, que ganha uma oportunidade ao ser adotado por uma rica família de Newport Beach, em Orange Country. Agora, parte da família Coen, ele e seu novo irmão, Sete, vivem novas experiências, junto a Marissa e Summer, suas respectivas namoradas. Em meio a todo o glamour e aparências em Newport, Smallville. A série narra as primeiras aventuras do jovem Clark Kent, a partir do momento em que seu planeta natal, Krypton, é destruído. E ele cai com sua nave na cidade de Smallville, onde é adotado por Martha e Jonathan Kent. Sua adolescência é contada em detalhes, desde o descobrimento de seus poderes, até ele se tornar o Superman. E aí, já assistiu algum? Então parabéns, você é um cringe! Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado!